Hoje vou chapar até amanhecer Essa porra se tornou o meu lazer Isso não é trabalho, eu faço por prazer Curtindo com a mais top, é a dama do rolê Sai gay Eu tinha tudo pra dar certo, mas o rap me ensinou que a vida é uma vivência Eu tô na experiência, incrédulo não tem a sapiência Mas demonstro agora minha existência O Leone, você sabe, é o Don Corleone Cê não ganha, cê não é zero porque cê não tem o bone A possibilidade de ganhar Eu joguei assunto, vamos ver se o seu freestyle é bom pra responder e atacar Realmente, eu posso ler em inglês porque eu sou Leone Botaram do zero a um, falaram ler, eu falei Oni Leone, consegue entender, falou já o Capone Só que no freestyle bruto pode ser Don Corleone Então se liga só, que o freestyle que é concreto Você disse pra ser que não tem nada pra dar certo Só que eu vou te bater no freestyle seresia Don Corleone adesivando Opala, que é tribo da periferia Aqui é tribo da periferia, cê sabe, cê é dislexo Você falou que é o Oni, mas você parece Oni Direction Jogo faz esse freestyle, meu mano Eu te ataco, você não responde por isso Que agora fazendo minha língua, você não suplente, você não é homem Mas cê tá me subestimando, cala a boca então se comporta Então presta atenção, o Oni Direction é derrota Ae, presta atenção que no flow cê é marmota Vou te bater no passe, então fica na linha e se comporta Fica na linha e se comporta, cê falou de porta Então freestyle é bom, cê sabe, mano Cê não suporta, não come a torta, mas Tá falando até de porta, meu mano, cê sabe que cê não ramela Você veio pra construir até porta, porque eu sou ladrão, entro pela janela Não é questão de ser pela janela, tá ligado, mano, que aqui eu não muro Se o quesito pode ser janela, se for muito curto vai ter até um muro Só que mano, em 86 o muro de Berlim caía Só que teve um aperto de mão e foi o fim da guerra fria Foi o fim da guerra fria, eu falo na instrumental Alemanha oriental com Alemanha ocidental Só que cê tem que entender, meu mano, essas é as visões Cê é muro de Berlim, cê chora nas lamentações Não, eu não choro nas lamentações Presta atenção que a rima é bacana Só que aqui é tipo soldado russo, é guerra franco-prusiana Viu que pra te matar é fácil Fala de Alemanha oriental, esses que são os detalhes E você tá devendo tratar de Versalhes Mano, esse moleque batalha, eu me sinto muito idiota Quero ser o meu ocidental, foda-se Que acha que o Leonil esquerdo vai se ferir o barulho e o meu pra cima? Quem acha que o Diogo é a minha direita vai se ferir o barulho e o meu pra cima? Diogo! Leone! Um pouquinho mais o Leonil tá na mão do Juráss, 3-2-1 Dois do Leonil, que irmão tem ele mesmo, só na caixa É, mano, o espetão ali depois da velha Salta aquele vinte do Chimbinha pro Cali É, calaboso, velho É tipo Majin Buu, né Otário? É, calaboso, velho É, calaboso, velho Solta aquele aduínio lá, mano Aquele aduínio aí É o rap do DKP Então vamos falar de Alemanha Oriental Indo para o assunto lá da Guerra Mundial Porque no freestyle é que eu nunca lango Cê é mó de Hungria, um gris país que morre O Francisco Fierdinando Então conseguiu assimilar? Agora no freestyle eu venho só pra despancar Adolf Hitler nessa guerra nem veio entrar Foi só o estopim dessa primeira guerra Pra todo mundo dizimar Então vamos falar de guerra Cê sabe cê é a Ibéria Você falou até de guerra Cê morreu até na Sibéria Porque eu conheço a história Essa aqui é a memória Fistali é muito bom Cê sabe essa é oratória Falou de Alemanha Cê sabe é desinibido Perdemos as duas guerras Continuo desenvolvido E aí, que que adianta A maior potência da Europa Cê tá de chacota Não me ganha sua derrota Não, cala sua boca retardado Falou que a Alemanha Pode ser o país até mais amado Só que se fudeu na Copa Na guerra retardado Ou seja, pior que a França Seu país é o mais odiado É o mais odiado Cê sabe, França adiado Cê falou de adiado Cê sofreu um atentado França pegou Que eu te ganhei Por isso não reclamei Jogo executei Não vai ter atentado em França Cê presta atenção Como eu faço freestyle Bolado na sessão É em 1934 Que eu te queimo Porque é a burranza E o meu freestyle é reino Seu freestyle pode ser aterreno Então pode pá No freestyle você sabe Que eu sou até ir raiz No caso falou de França Você perde Porque aqui não é torre de Babel E cê não encontra seu Paris Eu não encontro meu Paris Só que eu rima até amanhã Tipo uma letra que eu fiz No flowzinho do Utenclan Pode ter certeza Que eu rima até amanhã Leva o relógio e a favela Lá para o topo do San Germán Leva lá para o topo do San Germán Meu freestyle você sabe Que eu mando até de manhã Mas você pode ser o San Germán No caso sou brasileiro Meu parceiro Aqui é o Maracanã Venceram 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 É para vocês terceiro Estarão na mão de jurado 3, 2, 1 Não vai embora sem mim Terceiro round na casa Para não te contar esse bagunha Que eu só estudei até a oitava série Morona Estou apoiando Só joguei calcinha do T1 Esse aí já É para o T1 É para o T1 É para o T1 É para o T1 Bora bora O que começa? MC Leone O importante é o que importa Só na caixa Grande Rafael Azarias Estamos juntos Estão jogando vocês MCs Olha quem está jogando aqui Está doido e jogou a batalha NB, NB, NB A conduta é tipo o quê? Para as vagas É É o rap do DF Imaginação É o rap do DF Imaginação Imaginação Eu vou trazer 10 MCs Para cair no bug bug O que vocês querem ver? SANGER É Citou história na memória O jogo faz freestyle Você sabe que essa é história Você fala até de Sam Você morre no Hamburgo Você é San Germán Mas eu te bato Você vira San Petersburgo O jogo te quebra meu mano fazendo freestyle Tipo uma referência Por isso que agora meu mano vai entrando em até decadência Mas vou fazendo meu freestyle tático Falando de história Eu sou período que é período socrático Eu sou socrático não Eu faço improvisação Vou te bater no parceiro Conter na boa pegada A mente de Neolítico Teu flow é paleolítico Você não é cracudo Mas sua pedra tá lascada Aí, presta atenção Essa que é a pegada Você quer bater de frente Não tem nem a improvisada Se assunto é guerra Eu mantenho a fé Você é desconhecido amigo do Pilada E Saddam Hum, sei nem quem é Você tá falando até de pedra Meu mano então salve o Maru Sou a pedra lascada Que casou a extinção dos dinossauros Aí, você entendeu Que eu causei a entistão Sua espécie não reviveu Porque você não tá na combustão Você tem medo de dinossauro Tá ligado que você sequela Dinossauro virou lagartista E você... Ai, pega a chinela Ó, pega pro céu Mano, pra mim você é um pela Se está ligado é bruto e cabível Representando Carlos Marighella É, falou de chinela Veja como é que agora é sequela Mano, você tá ligado Que agora Diogo vem encaixando Até Nebit Ele tá falando do de chinela Ele tá falando até de chinela Tá falando até de chinela MC Cockpit É, MC Cockpit mano Nas rimas bacanas Só que eu te bato mano No flowzinho de Havaianas Ele falou que eu tô em Pensesburgo Aqui eu tô em Malambique Essa é o Peterburgo Eu sou a Bahia Ainda saio com a Monique Por essa bandido não esperava Vai Nuno, palmação Leão A gente vai tomar essa pedrada de round Que eu não entendi caralho alguma Mano, quem acha que é a minha esquerda mano De Leone pra superior Vai Nuno pra cima O que acha que é a minha direita? Diogo Valeolítico Vai Nuno pra cima Vai Nuno pra cima E o Leone Vai Nuno pra cima Foi a mão de curar 3, 2, 1 Vai Nuno pra cima Faz com isso que é muito mais raiva de porros É muito mais raiva de porros